Música Novas regras do Super Simples Nacional promovem redução de até 67% no pagamento de impostos e desonera micro e pequenas empresas em quase 5 bilhões de reais. A partir de agora também fica mais fácil para o empreendedor individual abrir e fechar negócios com a ajuda da internet. A mudança muito esperada pelo setor vai beneficiar diretamente mais de 5 milhões e meio de empresas, além de quase 2 milhões de empreendedores individuais. Sete novos estados recebem mais de 21 bilhões de reais para investir em obras de infraestrutura. E veja também. Vendas de artigos médicos e de perfumaria foram os que mais cresceram no mês de setembro. Estudo revela que diferença entre a renda dos moradores das cidades mais ricas e mais pobres vem diminuindo. Resultado do crescimento da economia do país com expansão nas regiões menos desenvolvidas, que passaram a ter mais geração de emprego e renda. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que amplia o número de empresas que se enquadram no Simples Nacional. As novas regras também reduzem a burocracia para os empreendedores individuais, aquelas pessoas que trabalham por conta própria e se legalizam como um pequeno empresário. Agora esse grupo vai poder abrir e fechar negócios pela internet. No Brasil são criados todos os anos, de acordo com o SEBRAE, mais de 1 milhão e 200 mil empreendimentos formais. 99% são micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. Com a ampliação do Super Simples, a expectativa é que 30 mil novas empresas entrem no programa. Marcelo é dono de uma loja de suplementos em Brasília. Durante um ano e meio, o negócio funcionava em uma galeria comercial, mas agora foi transferido para um shopping. Um progresso que ele conseguiu apenas pelo fato de pagar menos impostos por ser pequeno empresário. Eu tenho um ano e meio de empresa, vou ser sincero, a empresa só existe porque eu acredito muito no potencial dela. Se eu fosse depender dela para viver, hoje a nutricia já não existiria mais. Isso por quê? Porque eu tenho essa facilidade, entre aspas, do simples, da tributação ser um pouco mais baixa. Se eu tivesse que ser tributado mais alto, talvez a empresa hoje não estaria mais aberta. E os pequenos negócios terão agora mais um incentivo para crescer. Uma lei sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff reajusta em 50% o limite da receita bruta anual das pequenas empresas e as faixas de faturamento do Simples Nacional, também conhecido como Super Simples. O Simples Nacional reúne seis impostos federais, além do ICMS estadual e do ISS cobrado pelos municípios. O teto para a microempresa passa de R$ 240 mil para R$ 360 mil e o da pequena empresa sobe de R$ 2 milhões e R$ 400 mil para R$ 3 milhões e R$ 600 mil. O limite para o empreendedor individual também aumenta, sobe de R$ 36 mil para R$ 60 mil por ano. Com essa ampliação do Super Simples, que foi aprovada pelo Congresso, um sistema tributário que já era bom vai ficar melhor ainda. Nós estamos aplicando um reajuste de 50% em todas as faixas e com uma redução de alíquota também em todas as faixas. Então, isto dá mais poder de competição para as empresas brasileiras no confronto que tem hoje com os produtos importados. A mudança, muito esperada pelo setor, vai beneficiar diretamente mais de R$ 5 milhões e meio de empresas, além de quase R$ 2 milhões de empreendedores individuais. Com as novas regras, vai ser possível faturar mais, pagando menos tributos. A nova lei também traz mudanças para as empresas que são exportadoras. As vendas para o exterior poderão atingir o mesmo valor do faturamento bruto anual no mercado interno, sem que isso implique a saída do beneficiário do programa. Também será liberado o parcelamento dos débitos tributários em até 60 meses. Essa medida, até então, não era permitida pela Receita Federal. As alterações passam a valer somente em 2012. Elas representam uma renúncia fiscal para a União de quase R$ 5 bilhões por ano. Sempre compensa. É evidente que, num primeiro momento, pode ter algum abatimento, mas no conjunto, no todo, vai haver um crescimento. É uma lei do ganha-ganha, ganha o empresariado, ganha a sociedade, ganha os poderes públicos, que vão arrecadar mais, porque diminui sensivelmente a informalidade. A presidenta Dilma Rousseff elogiou a rápida tramitação no Congresso do projeto que altera o Super Simples. O texto, enviado pelo Executivo no dia 9 de agosto, foi aprovado por unanimidade na Câmara, apenas 23 dias depois, e a votação foi concluída no Senado no final de outubro. Para a presidenta, em tempos de crise, isso só demonstra que o Brasil dá exemplo e que está unido em torno de uma só pauta, a do crescimento. O Brasil tem todas as condições para enfrentar isso. Nós dependemos da nossa própria capacidade. Está nas nossas mãos manter o investimento, manter o emprego, continuar crescendo e, ao mesmo tempo, preservando as condições que distinguem o Brasil. Somos um país que temos uma dívida baixa, temos uma solidez fiscal reconhecida, temos de manter essa situação. E depois de sancionar a lei que altera o Super Simples, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a aprovação pelo Congresso Nacional da DRU, que permite ao governo remanejar parte dos recursos do orçamento da União. É importantíssimo aprovar a DRU. A DRU é uma condição para isso que eu chamei de manter a nossa robustez fiscal. Não é dar ao governo liberdade de gasto. É dar ao governo margem de manobra diante de uma crise internacional que se avizinha. Não queremos gastar mais ou menos. Não é por causa da DRU que você gasta mais ou menos. Dilma Rousseff também disse que espera para o próximo ano um crescimento melhor da economia brasileira. Eu vou fazer o possível e o impossível para que o crescimento do Brasil seja cada vez maior. A minha visão sobre esse processo em relação ao Brasil é de otimismo. É uma visão de um país que tem força para crescer, para gerar emprego e para segurar seus investimentos. Porque a gente tem de ter clareza disso. Nós estamos em condições absolutamente diferentes. E as empresas com receita operacional bruta anual de até 2 milhões e 400 mil reais vão poder usar os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na implantação e criação de empreendimentos. A taxa de juros anual varia de 5% a 8,5%, com bônus de adimplência de 25%, reduzindo esses juros de 3,75% para 3,37%. Neste grupo estão incluídos produtores rurais, além de empreendedores individuais, microempresa, empresas de pequeno e médio porte. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro Fernando Bezerra Coelho, durante a 13ª reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, em Recife. Outros sete estados vão poder aumentar o limite de endividamento. O volume ultrapassa os 21 bilhões de reais para financiar obras de estrutura. O acordo para a liberação dos recursos foi assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Com a ampliação do crédito fiscal, os estados passam a contar com mais recursos para investimentos em vários setores. Dez estados do Norte e Nordeste já haviam firmado acordo de ajuste fiscal com a União, no valor de 15,7 bilhões de reais. Hoje, outros sete passaram a ter direito à ampliação. Alagoas, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com 21,3 bilhões de reais, totalizando 37 bilhões. De acordo com o Ministério da Fazenda, a liberação dos recursos levou em consideração a redução do endividamento e as contas públicas em dia de cada estado. Segundo o ministro Guido Mântega, a medida vai gerar novos empreendimentos, ajudando a aumentar o produto interno bruto dos estados e, consequentemente, a soma das riquezas de todo o país. É um círculo virtuoso. Eles investem, o país cresce, aumenta a arrecadação e a situação fiscal melhora e eles continuam se habilitando a obter esses recursos. O estado de São Paulo ampliou em 7 bilhões de reais o limite de financiamento. O governador, Geraldo Alckmin, afirmou que vai investir o montante em obras de infraestrutura e saneamento. Esses 7 bilhões de capacidade de financiamento será, principalmente, mobilidade urbana, metrô e trem na região metropolitana, saneamento básico e estradas. O governador de Minas Gerais também afirmou que o novo crédito ajudará em obras nos estados. Os orçamentos estaduais têm uma margem pequena para investimentos. Normalmente, é pessoal e custeio. Então, é claro que todos os investimentos maiores dependem muito desses empréstimos internacionais e multilaterais. Durante a assinatura do termo com os governadores no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que esta medida ajuda o país a vencer a crise com estabilidade e responsabilidade fiscal. Seis governadores participaram hoje da cerimônia de ampliação do crédito fiscal no Palácio do Planalto. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi o único que não compareceu. Segundo o Ministério da Fazenda, os recursos serão liberados para cada estado através de financiamento junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento e instituições internacionais, como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Até 2014, serão implantadas em todas as regiões do país mil equipes de atenção domiciliar e outras 400 de apoio. O Ministério da Saúde vai investir um bilhão de reais para custear o atendimento dessas equipes. As ações fazem parte do programa Melhor em Casa. O assunto foi tema do programa Bom Dia, Ministro. Alexandre Padilha comentou também que pacientes com diabetes terão maior assistência sem precisar de internação em hospitais. As pessoas que têm diabetes por muito tempo, que não se trataram, podem ter como uma das sequelas importantes do pé diabético, que são sequelas no pé nas feridas, demoram mais para cicatrizar, isso gera um problema de vascularização, isso pode gerar infecções recorrentes e é o principal fator de amputação de pés no nosso país. Mas, através do Melhor em Casa, nós vamos poder fortalecer esse programa chamado Telepel. O que é isso? Que os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas que vão na casa das pessoas vão podendo, inclusive, tirar foto dessa lesão e isso permanentemente ser acompanhado pelo centro de especialidade onde faz cirurgia, para que a gente evite que tenha que ser feita a cirurgia, melhore o tratamento, pode fazer o tratamento em casa, mesmo com o antibiótico recebendo na veia, endovenoso, porque você monta a estrutura na casa da pessoa, ou seja, aquilo que ela precisaria ficar dentro de um hospital, fica em casa junto com a sua família, com a sua alimentação, envolvendo cada vez mais a família, reduzindo o risco de infecção hospitalar. O ministro Alexandre Padilha destacou também o programa SOS Emergências, que vai qualificar a gestão e o atendimento em grandes hospitais que atendem pelo SUS. O programa deverá alcançar até 2014 os 40 maiores prontos-socorros brasileiros de todos os estados, além do Distrito Federal. O ministro informou que uma das medidas é agilizar o atendimento de pessoas vítimas de acidente vascular cerebral. São chamados derrames ou isquemias cerebrais, ou seja, a pessoa em casa e no SAMU, já recebido o primeiro tratamento, com isso comunicado já para o pronto-socorro que vai receber, e aí as pessoas poderem começar as primeiras condutas. Isso é decisivo não só para reduzir o risco de morte, mas também para reduzir a possibilidade de sequelas. Ou seja, o SOS Emergências, que ataca o setor mais crítico da saúde, da qualidade do atendimento, que são as urgências e emergências, ajuda também a organizar toda a rede, antes de chegar no pronto-socorro e depois que teve a vida salva e fazer a reabilitação depois do pronto-socorro. Novas regras da Agência Nacional de Energia Elétrica vão contribuir para a queda das tarifas. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor da ANEEL e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. A revisão das tarifas é feita em média a cada quatro anos e é o momento em que a ANEEL reavalia os ganhos e os custos das distribuidoras. Sobre o assunto, eu converso com o Julião Coelho, diretor da ANEEL. Essa revisão vai ter como consequência direta redução na conta de luz para o consumidor? Haverá redução, uma vez que nós definimos a tarifa agora, a partir de três parâmetros básicos. Os custos, que são os custos que nós consideramos uma referência de custos eficientes e não o custo efetivo da distribuidora, de maneira que se ela tiver um custo maior, ela perde. Se ela tiver um custo menor, decorrente de sua eficiência, ela se apropria do ganho. Mas essa referência de custos que nós definimos, ela é inferior à anterior, à que havia no segundo ciclo de revisão. O segundo parâmetro é a taxa de remuneração regulatória. Ela foi reduzida, era de 9,95%, agora era de 7,5%. Então, é uma redução direta nas tarifas. E, por último, a gente define um fator de compartilhamento dos ganhos das distribuidoras. E esse fator é maior também do que no ciclo anterior. Então, haverá de imediato uma redução tarifária. E quando vão começar a valer as tarifas reduzidas? Depende de cada distribuidora. Cada distribuidora tem sua revisão em uma determinada data. Entre 2011 e 2014, nós faremos as revisões de todas as distribuidoras do país. Então, a depender da data de aniversário de cada distribuidora, as novas tarifas valerão a partir de então. E como foi definida essa metodologia para a definição do cálculo? Nós tivemos duas diretrizes básicas. Eficiência e qualidade. Por isso, nós definimos custos eficientes, nós cobramos eficiência em relação aos custos operacionais das empresas e também em relação à aquisição de energia. E o fator de compartilhamento, ele exige qualidade. Esse fator de compartilhamento, chamado fator X, ele oscilará para cima ou para baixo a depender da qualidade do serviço prestado pela distribuidora. Quanto melhor for o serviço, maior a tarifa. A distribuidora que tiver um serviço de qualidade inferior à desejada, a tarifa dela também será reduzida. Então, os parâmetros são eficiência e qualidade. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as empresas devem fazer a revisão das tarifas entre 2012 e 2014. Débora. Obrigada, Priscila. O cartão é uma parceria entre o BNDES, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas quem nos dá mais detalhes sobre essa novidade para os agricultores é o secretário executivo adjunto do MDA, Carlos Guedes. Bom, secretário, como vai funcionar esse cartão? Como vai facilitar aí a vida dos agricultores? O cartão é um dos instrumentos dessa parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o BNDES e visa atender os agricultores familiares e assentados de reforma agrária, que hoje respondem por 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros e das brasileiras. E esse cartão vai permitir que as cooperativas, as associações, possam comprar os seus produtos, seus insumos, tipo a embalagem do feijão que ela produz, tipo a garrafa que vai permitir levar o suco de uva para a feira, com as facilidades que o cartão BNDES proporciona. Como vai funcionar? O cartão magnético? Onde o agricultor vai poder retirá-lo? Então, hoje nós já temos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em que o BNDES já opera com um bilhão de reais para agricultores familiares. A nossa ideia é facilitar a vida dos agricultores, em que ele possa operar no cartão os recursos do PRONAF e, dessa forma, acessar qualquer banco, apresentando os fornecedores, desde o tratorzinho, até o facão, até o arado, as coisas mais simples, ele possa, pelo cartão, comprar esses insumos. Só agricultores cooperados podem participar ou não? Nessa primeira etapa, nós pretendemos atingir 2 mil empreendimentos familiares que são identificados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário com a chamada Declaração de Aptidão do PRONAF Jurídica. E essa Declaração de Aptidão do PRONAF, ela hoje já atinge quase 200 mil agricultores. Então, como o cartão vai, de fato, chegar a partir de quando, às mãos desses agricultores? Nós pretendemos, já a partir de dezembro, ter as primeiras parcerias num ato que nós devemos fazer junto com a Presidenta Dilma, em que nós vamos apresentar um conjunto de novidades para o atendimento dos agricultores familiares. Entre as 10 atividades de varejo que compõem a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, sete tiveram aumento nas vendas em setembro em comparação com agosto. Artigos farmacêuticos, médicos, de perfumaria e cosméticos tiveram maior aumento, 2,2%. Veículos, motos, partes e peças vêm na sequência com 1,7%. Tecidos, vestuário e calçados tiveram aumento nas vendas de 1,6%. Material de construção, 0,8%. E supermercados, produtos alimentícios e bebidas, 0,2%. Os resultados negativos ocorreram em equipamentos e material para escritório e informática, menos 5%, livros, jornais e papelaria, menos 2,5%, e em combustíveis e lubrificantes, menos 1,1%. Cresceram com as maiores variações os estados do Ceará, Roraima e Paraíba. As maiores quedas ocorreram no Amazonas, Acre e Tocantins. Esses dados da Pesquisa Mensal de Comércio analisam o desempenho dos setores no mês de setembro em comparação com agosto. Todas as informações estão disponíveis na página do IBGE na internet. A desigualdade na distribuição de renda do país diminuiu quase 23% nos últimos 30 anos. O levantamento do IPEA foi feito com base nos censos demográficos do IBGE. O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontou que a desigualdade do rendimento domiciliar dos brasileiros por habitante diminuiu em 22,8% em todo o país de 1980 a 2010. Todos os estados apresentaram queda na desigualdade dos rendimentos econômicos, com exceção de Roraima, por causa da expansão migratória, com aumento da população mais rápido que o crescimento do estado. Já o estado da Paraíba teve a maior redução de desigualdade. A redução da desigualdade do rendimento domiciliar dos brasileiros foi maior nas áreas mais pobres do país. Na região norte, a queda da desigualdade econômica chegou a 15%. Já no nordeste, diminuiu em 39%. Resultado do crescimento da economia do país, com expansão nas regiões menos desenvolvidas, com mais geração de emprego e renda. O estudo mostrou ainda que há 30 anos uma família brasileira tinha 4,7 membros, e em 2010, diminuiu para 3,3 pessoas. Mesmo com a queda da desigualdade, as diferenças de renda ainda são acentuadas. Enquanto no Distrito Federal, o rendimento médio mensal por pessoa é de R$ 1.474,00, no Maranhão é de R$ 360,00. A desigualdade é uma característica estrutural do Brasil, mas o fato importante é que essa desigualdade, que anteriormente se mantinha em um patamar muito elevado e até mesmo aumentava, no período recente ela vem se reduzindo, o que aponta em termos de uma perspectiva de médio e longo prazo, de nós termos um país menos desigual. Mas ainda ela é acentuada, especialmente quando se compara em termos dos estados brasileiros, que um estado tem um conjunto da população cuja renda equivale a apenas um quarto àquela que é recebida em outro estado. A pesquisa completa está disponível no site do IPEA. Quinta-feira é dia de Cenas do Brasil. O programa de hoje vai falar sobre as políticas que ajudam os agricultores do setor do fumo e diversificaram a área de plantio de outras políticas públicas de controle do tabaco. A diferença hoje é muito grande sobre a fumageira e a agropecuária. E é vendido esse blend. Essas 45 classes é só para o agricultor. O projeto da fumageira é deixar o colômbio cada vez mais pobre. O debate de políticas para o setor fumageiro, aspectos da produção e também saúde, a diversificação da área de plantio e controle do tabaco. Cenas do Brasil, 10 da noite, nesta quinta, aqui na NBR. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri